Se você acompanha a Premier League, já deve ter se deparado com um nome incomum entre os protagonistas dessa temporada, Puk. O finlandês parece ter surgido do nada, acumulando gols na liga mais difícil do mundo. Foram cinco só nas três primeiras rodadas da temporada 2019-2020. Mas afinal, quem é Temo Puk, o atacante que despontou somente aos 29 anos? Eu sou o Vitor Rocha. E eu, Matheus Colasso. E neste episódio do Podcast Acréscimos, contamos a história de uma revelação tardia do futebol inglês. Puk nasceu em Kotka, cidade de 54 mil habitantes, que está na costa sul da Finlândia e é banhada pelo Mar Báltico. O país é parte da chamada Escandinávia, a região mais ao norte da Europa. O idioma predominante é o finlandês, mas o sueco é a segunda língua oficial. Os dois países são vizinhos e a Suécia chegou a dominar o território finlandês por mais de 500 anos. Em 2018, a terra natal de Puk foi considerada a mais feliz do mundo, de acordo com o Relatório Anual de Felicidade da ONU. O estudo leva em conta fatores como o produto interno bruto, contribuições sociais, expectativa de vida, liberdade, ausência de corrupção e a qualidade de vida dos imigrantes. O país acelerou o desenvolvimento nos anos 90, justamente a década em que Puk nasceu e cresceu. Aos 18 anos, Puk chamou a atenção do Sevilha e embarcou para encarar o primeiro grande teste da carreira. Ele viajou para um período de testes no time B do Sevilha, mas encontrou muitas dificuldades, mesmo estando acompanhado pela sua mãe no novo país. A primeira adversidade foi o calor. Acostumado com máximas de 22 graus no verão finlandês, Puk passou a morar em um pequeno flat sem ar-condicionado na Andaluzia, onde a temperatura facilmente chega aos 36. Aprender espanhol foi outro obstáculo, e o jogador teve problemas para se comunicar com os companheiros do time. O resultado? Em dois anos de Sevilha, jogou uma única vez no time profissional. O que restou foi voltar ao país natal para atuar no Helsinki, time homônimo da capital finlandesa. Em casa, o atacante rendeu bem e fez muitos gols. Três deles foram especiais. Em duas partidas contra o Schalke 04, pelas eliminatórias da Liga Europa, Puk anotou três gols e chamou a atenção do próprio time alemão. Acabou contratado por um milhão de euros e renovou as esperanças em uma carreira internacional. Mas, novamente, não teve sorte. Na concorrência com o atacante do porte de Raul e Hantelar, ele teve pouco espaço e saiu após três temporadas. Sua próxima parada, a Escócia. Puk chegou ao Celtic com 23 anos, em agosto de 2013. Por lá, dividiu os vestiários com o Virgil van Dijk, o zagueiro que foi um dos três melhores do mundo em 2019. Na terceira tentativa em um time de grande expressão, o finlandês foi atrapalhado por lesões. Frente a uma torcida fanática que cobra muito dos jogadores, Puk sucumbiu. Não entregou em campo e em apenas um ano foi negociado com o Brondby, da Dinamarca. Espanha volta para a Finlândia, Alemanha, Escócia e agora a Dinamarca. As mudanças na carreira de Puk ainda não tinham sido para melhor, mas as coisas começaram a mudar a partir de 2014. O desempenho no Brondby foi bom e a consistência de 69 gols em quatro anos atraiu os olhares do Norwich City. O time disputava a Championship, a segunda divisão da Inglaterra, e conseguiu contratar o atacante de graça. Foi um negócio e tanto. Puk viveu seu auge, marcou 29 gols e foi fundamental para o acesso e o título do Norwich. A Premier League estava por vir. Aos 29 anos, Temo Puk apareceu para o mundo com os cinco gols nas três primeiras rodadas da primeira Premier League que disputou. Virou a sensação do Norwich com valor fixado em 9 milhões de euros e camisa 10 da seleção da Finlândia. Mas tudo isso só foi possível por causa da sensibilidade do antigo técnico do Norwich, Thomas Frank. Eu vi o Puk no Brondby e sabia que era um verdadeiro jogador de classe. Ele só precisava desenvolver alguns fundamentos básicos que não envolviam um ataque. Eu até cheguei a comentar com o nosso preparador finlandês que ele poderia fazer 20 gols na temporada. Eu só não imaginava que poderiam ser 29. De fato, Puk evoluiu e hoje é um dos principais atacantes do campeonato inglês. Depois dos três gols contra o Newcastle, a Puk party começou. O termo viralizou, tomando as redes sociais a cada início de jogo do Norwich. E não só pelos torcedores do clube, vale dizer. O jogador é dono de enorme carisma, talvez por sua origem e nome em comuns. A estrela tardia virou jogador com mais gols em suas duas primeiras partidas da Premier League na história da competição. Foram quatro. Ele mostra muita vontade e explosão física para concluir as jogadas de contra-ataque parece ter a noção exata de onde estar para receber um passe em condições de finalizar. O talento posicional foi notado já em sua adolescência, como conta um ex-treinador. Ele sabe achar o seu espaço dentro de campo. Ele sabe a hora certa de avançar e atacar a bola. Ele já mostrava isso aos 12 anos. Os movimentos que ele fazia e sua noção de posicionamento já mostravam que ele tinha algo a mais. O técnico era do FC Kotpi, time da cidade natal de Puk, Kotka. Pelo clube, o atacante se tornou o jogador mais novo da história a atuar na primeira divisão da liga finlandesa, com apenas 16 anos. Depois do sucesso precoce em sua terra, como vimos, Puk demoraria a alcançar a fama. É uma estrela totalmente improvável da Premier League. Em junho de 2019, o jogador se casou com o Kirsi Kalauriko, também finlandesa, e várias fotos do casamento podem ser vistas nas mídias sociais dos dois. Você sabia que a Nokia, gigante das telecomunicações, é finlandesa? Pois é, a indústria de tecnologia é muito importante na Finlândia. Aliás, a indústria é fortíssima no país escandinavo. Os setores madeireiro, metalúrgico e de produtos eletrônicos são os principais e as exportações representam um terço do PIB finlandês. Devido ao clima de frio rigoroso, a agricultura na Finlândia é básica e muitos alimentos vêm de fora. O padrão de vida do finlandês é alto e não existem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. A inflação gira em torno de apenas 1% e foi o primeiro país europeu a conceder o direito de voto às mulheres, em 1906. Para o sistema nacional dar tão certo, a Finlândia colocou a educação como o pilar central. Sua educação básica, conhecida como fundamental aqui no Brasil, é considerada a melhor do mundo. O sistema universitário é o terceiro melhor do planeta. E, para completar, tudo de graça. Escolas até o ensino médio são gratuitas e não existem universidades privadas. Este episódio teve o roteiro de Vitor Rocha, colaboração de Arthur Sandes e Matheus Colasso. A edição é de Gabriela Varela. Este é o podcast Acréscimos. Até a próxima! A edição é de Gabriela Varela.